Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club Los Angeles aqui no canal E galera, estamos de RX-8, velho Que velho, eu esperava mais, tenho que ser sincero, esperava mais no desempenho do carro, galera Só que não dá pra negar que tá sendo um carro legal, velho Não tem nem como reclamar, vamos ser sinceros, né galera? Temos aqui várias missões para serem feitas, meu amigo, Badaras do céu Tá, temos aqui Payback pra entregar Mano, o InDesk Freeway Races, velho, tem que fazer corrida aqui na rodovia também, meu amigo Caramba, mais uma missãozinha aí que eu não tinha visto, né? Vamos fazer aqui esse Beat Jesus, que já tem um tempinho que liberou Vamos lá, que ele tá com uma escala de alguma coisa Nesse sentido eu sei que é uma SUV monstruosa E galera, antes de mais nada, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo E teve inscrito falando aí que eu realmente vai liberar corridas que ficam piscando aqui no mapa Que são repetidas, velho Então agora eu vou ter que ser sommelier em corrida aqui no Midnight Courses de Los Angeles, galera Pra não fazer corrida repetida, velho Meu amigo, por que eles não colocam pra piscar no mapa só as corridas que eu não fiz ainda? Não sei, vai entender o que eles estavam pensando, né galera? Mas aqui, pelo jeito, velho, essa corrida do Jesus aqui Com certeza é uma corrida que eu ainda não fiz Corrida na praia, né? Que eu vou ter que fazer ali, velho Não sei A gente vai ter que olhar direitinho, né, velho Tem que entregar carro, deixa eu ver aqui Tem delivery carro Tem aqui os paybacks, né? Beleza, que eu não fiz ainda, realmente Tranquilo Onde tem mais delivery? Será? Isso aqui é um delivery? Será? Docks Garage Eu acho que isso aqui tem delivery Ou alguma coisa no quesito de história também, né? Beleza, galera Vamos ver aqui Del poquito En poquito Vamos com calma Primeiramente Vamos fazer esse evento aqui Do Jesus E depois a gente vê o resto, né? Cara, é muita coisa, galera É muita coisa O Mission Log tá lotado Mas agora eu vou reparar ele Agora Ah, meu amigo Carol Olha lá Veículo classe B, hein? Cara, é isso mesmo que eu tô pensando, galera É isso mesmo que eu tô pensando É isso sim Beat Carol Em a B-Class Veículo, velho Então será que a gente vai conseguir Agora, finalmente Liberar Os carros classe B Aqui no jogo Tava na hora, galera Porque realmente, velho Um carro que tem um top speed De 160 milhas por hora Num jogo Igual Midnight Club, velho Não dá, cara Não dá Com todo respeito É a RX-8 Mas esse jogo aqui Precisa de mais velocidade Cara É uma Range Rover, velho Olha lá Ok, Jesus Essa aqui é uma corrida É uma corrida na rodovia, galera Será que já vai contar Como uma corrida de freeway Que a gente precisa fazer Que são 10, no caso Poderia já contabilizar Pra ajudar a gente, né, velho Seria uma corrida a menos, né E olha só A Range Rover Tá aqui no cangote Mas aqui Já vou ter a Agro carregada, mano Ó Ela mal sabe O que tá aguardando, galera Mal sabe Mano, ela tá no cangote Com tudo Meu amigo Badara do céu Cuidado Só não vale capotar RX-8 aqui pelo jeito Não capota fácil Tranquilo Tranquilo Minha Agro tá de boa Aqui só aguardando, né, velho Ainda temos dois nitros também É um circuito Né Então, ó E, mano Circuito longo, velho Pega a rodovia toda aqui do jogo Dá até vontade de soltar um nitrozinho, velho Um nitrox Não contabilizou Não contabilizou, galera Não contabilizou, galera Eu achei que ia contabilizar, velho Você tá de sacanagem, mano Vão, Max-18 Eu confio Agora, velho É isso que vocês queriam, galera Era a emoção que vocês queriam Então toma, mano É a emoção que vocês vão ter Agora ficou emocionante Aqui a situação da corrida, viu Pra não falar outra coisa, né Nossa, meu amigo Não, 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 negativo Negativo, velho Tem que acelerar com burnout mesmo É outra acelerada, né, velho Quando sai com burnout Você tá louco É outra coisa É, X-8 É, X-8 Vamos ter que ser no nitro aqui, velho Vai ter que ir até o talo, mano É o último É o único jeito, cara Será que essa Range Rover Tá fazendo quantos Quanto de top speed, galera? Pulo Ah, mas pior que a gente tá chegando, velho Tamo engolindo tudo, galera Olha isso É de poquito em poquito? É de poquito em poquito Mas é melhor chegar de poquito em poquito Do que não chegar nunca, né, velho? É, chegamos já, cara Mano, não acabou nem a primeira volta ainda Que coisa mais linda Me dá uma pressãozinha, então Só pra finalizar com chave de ouro Foi pressão! Nossa! Que totô foi esse? Meu Deus do céu O totô mais violento que eu dei até agora na série, velho Meu amigo badaras do céu, cara Não, a Agra é muito apelona Olha o que a gente fez com o cara, velho Literalmente esgumamos ele, velho Pra andar face do universo Tem nem o que falar, cara E aqui 163 milhas cravadas 164 Bom que ele consegue manter, né, velho? Motor rotativo 9 mil rotações ali por um minuto Que coisa apelona essa Agro, velho Você tá louco? Faz toda a diferença na gameplay, velho É que a corrida é só se eu tiver uma cagada gigantesca Mas não duvidem da minha capacidade de fazer cagada, né, galera? Porque não caga na entrada Caga na saída Agora sim eu vou pegar o caminho certo Podem ficar tranquilos Drift Será que eu... Velho, vai contabilizar, não vai? Vai, vai contabilizar, velho Se eu passar aqui do lado da rosquinha, né? A famigerada rosquinha Sempre que eu vejo uma rosquinha agora Ainda mais uma rosquinha gigante Velho, não tem como não lembrar do Monster Wanted, né? E olha o catch-up, velho O cara ainda tá chegando, cara Ele ainda tá tentando encostar aqui no cangote Tá, tá acabando a corrida Corridinha bem longa, né, galera? Gostei da corrida, tá? Corridinha na rodovia Bem rápida Que dá pra entregar bastante velocidade Pena que o nosso carro Não anda tanto assim, né, velho? Pra deixar a corrida ainda mais interessante Um carro classe A aqui É debochar demais, cara Nessas retas, né? Fazendo mais de 200 milhas por hora, né? Os carros desse jogo Até os mais aptos Não conseguem fazer 250 milhas por hora Igual do Midnight Club 3 Só que, velho Uns 200 milhas por hora Já ia fazer uma diferença Brutal, velho Até da sensação Aqui de velocidade Tá na mão Primeira corridinha Galera longa pra caramba É uma melhor de três Vamos tentar acabar isso aqui, ó Com duas corridas Pra ir embora pra casa, né, velho? A gente liberou agora Grupo 3 de veículos, tá? A gente vai dar uma olhada Quais carros são esses Vamos acabar logo com isso Jesus, velho Mano, você quer postar a racha com o pessoal Você tem que comprar um carro de corrida, né, velho? Não uma Range Rover, meu amigo Com o dinheiro dela você consegue comprar um carro de corrida Você tem que comprar um carro pra passear com a família, cara Você tá mal... Olha, ele ficou bravo Calma Tô tomando o Totó Tô tomando o Totó Lá cara de pau O Totó criminoso Só que, velho Meu Totó é mais forte, viu? Quando ele tomar o Totó, galera É só um Eu não sei como é que ele não tá Em chokes ainda Com o Totó que ele tomou na corrida passada Eu vi o comentário do inscrito também, né, velho? Que eu tô vendo aqui que o X-2 tem 6 marchas Faz toda a diferença um carro com 6 marchas, tá? Ele falou que todos os Muscle Cars Antigos aqui desse jogo Eles têm aí 4 marchas realmente, galera Não adianta Mano, não adianta tudo no máximo Não adianta fazer nada Eles vão continuar aí com 4 marchas Só que, velho, as 4 marchas deles São bem fortes, né, velho? Não sei se procede Quem for sommelier De transmissão Aqui do Midnight Club de Los Angeles Pode estar deixando aí nos comentários Não, calma Tudo bem que eu tenha agro aqui Pra me salvar ainda, né? Caso um cruzamento aqui For tentar me sacanear Eu tenho agro aqui, né, mano? A pessoa que for tentar entrar na minha frente A gente que vai tomar, cara Pô, Dizel, se eu fosse assim Eu ficava aí atrás Eu não tentava chegar, não Eu só tenho 2 nitros Uma agro E não tenho medo de usá-la, viu? Só pra te avisar, meu amigo Ele tá chegando, galera, ó Ele tá chegando, velho Eu sou tão azarado Que se estiver perto da linha de chegada E eu der um totó nele Eu tenho medo de eu empurrar ele Pra linha de chegada, tá? Do tanto que eu sou azarado, cara Eu não duvido de nada mais Tá Vai, nitro! Tá na mão 160 milhas por hora Aqui pra vencer a corrida Series 1 Tá? Quanto que vai dar aqui de grana Que é o que eu tô precisando 2040, né? Mais uma missão finalizada Com sucesso E vamos lá pra garagem, galera Vamos ver os carros Que a gente liberou, velho Olha o estádiozinho que legal, cara Tô louco pra ver É os carros que a gente liberou aqui, mano Nossa senhora Estou precisando de automóveis Repara o meu carro aqui, por favor Deixa eu ver 36 mil tá valendo o SX-8 Show de vuela, né? Carros grupo 3 Aqui, ó Mustang GT 30 conto Tá? Mano, se eu vender qualquer carro meu A gente já consegue comprar O Camaro Concept, né? Só que eu acho que a gente vai ganhar Um Camaro Concept Então não tem por que a gente comprar, tá, galera? É um carro classe C ainda Só que já é um carro Grupo 3 E, velho Temos aqui os carros Classe B Tá? Então eu acho que o grupo Como eles continuam sendo O carro grupo 3 Ali, ó Eu acho que engloba ainda É esse carro que a gente vai ganhar Esse Camaro Dub Edition aqui, né? Temos Charger 38 mil Challenger Né? O Concept também sensacional Mano, o Challenger Concept Dub Edition Será que a gente vai ganhar esse aqui também? Um 300C, velho Ele é um carro classe C ainda Grupo 3 Caro pra caramba Golfo R32 Nissan 350 Zero Roadster Eu acho que a gente vai ganhar Esse 350Z também Se eu não estiver enganado, tá? 3 mil GT Também escrito falando que eu vou ganhar Mano, é muito carro Eu ganho aqui nesse jogo, cara O bom é isso, né? Temos um RX-7 sensacional Não tá caro, galera R$32 mil Quem sabe eu não compro aqui Um RX-7 Ah, mas aqui já sei Que carro que a gente vai ter que comprar, né? Não vou nem falar nada, galera Só vou deixar aí no ar pra vocês, tá? Caramba A diferença de preço R$38 mil do Skyline Pra R$65 mil Aqui do RS-4, velho Lancer Evolution 9 999R Cara, anda muito Ah, mas já Ah, continua sendo grupo 3, galera Então eu consigo comprar 999R, mano Aqui já é grupo 4 A partir daqui eu não consigo comprar Caramba Então, velho Já liberei aqui uma quantidade Interessantíssima de carro, galera Interessantíssima, velho Então aqui, ó Já podemos pensar direitinho O que a gente pode comprar, galera Tá? Eu tô aqui É óbvio que eu vou comprar o Skyline R34 Vou comprar também aquela Ducati 999R Que ela tá bem interessante Tá? As barrinhas dela É um veículo classe A Basicamente, velho As barrinhas dela Absurdas Né? Não tem nem o que falar Apenas sentir por um preço Bem em conta Então eu tenho que comprar ela também Cara, será que a gente já vai ganhar Com o Luxor da N, velho? Ah, tem que ganhar 6 corridas Com o Luxor Sedan, né? Um Luxor Vehicle, mano Então a gente tem que ficar esperto com isso, galera Tem que pegar um carro Luxor Sedan Temos que pegar um carro Também Um Low Rider, né, velho? Que a gente tem que ainda vencer 6 corridas com o Low Rider, né? Aparentemente, teve um inscrito aí Que falou que eu vou ganhar um Low Rider Também nessa série Cara, muitos carros aqui A gente vai ganhar ainda, velho Muitos, tá? Mas é que eu não tenho nem o que falar, galera Que eu vou ter que vender O meu RX-8 Pra comprar o R34 Será que eu já compro no próximo vídeo? Pra matar a minha vontade, cara? Porque eu já tô querendo, velho Tô precisando de carros rápidos, tá? Vamos lá Deixa eu fugir da polícia aqui Fazer um bem bolado, né? Pra não cair na perseguição A polícia já tá meio ali Procurando a gente Já tá meio esperta Ué! Ué! A Neymi tá me vendo, velho Como assim? Pelo ronco do carro Ela tava me perseguindo, é isso? Denúncia, galera Denúncia, mano Ah, mais uma polícia Vou ter que pegar o corte aqui Pra sair da minha trajetória, velho Só porque a polícia tá atrás da gente Olha, velho E mesmo assim ela continuou vindo, galera Deixa eu soltar um nítro Se ela não me enxergar Caramba, e tá longe, velho O Carol tá longe, mano Meu Deus, Carol Por que você foi tão longe assim, meu amigo? Tá, beleza Tamo chegando finalmente Tá, será que a gente vai ganhar alguma coisa aqui? Ganhar um desse camaro, velho Do Carol Ué Onde está você, Carol? Você tá aqui, né? Boa, mano Esse... É um Challenger esse aí? É um Challenger, velho Tá bonito demais esse Challenger, velho Carol, eu quero esse Challenger pra mim Quer apostar ele, velho? Bora lá Apostar a chave na chave Você tá com vantagem, mano Seu carro anda muito mais do que o meu, velho Não preciso nem falar Caramba, olha isso Vai ter que tomar e super totó mesmo É a única forma Nossa, velho A Agro, além de tudo Ela salva vidas, mano Além de tudo Ela ainda salva vidas Eu quero chegar antes de você, Carol Me dá uma pressãozinha aqui Carol É, falhou a pressão Abriu demais, Carol E eu fechei demais Eu fechei demais, obviamente Ué Olha a passada de marcha Caramba, velho O meu piloto ali Ele tá mal na passada, viu? Tá mal, velho Bora lá, galera Vamos enfrentar o Carol Vamos ver o que dá E vamos ver o que a gente vai liberar Vamos lá Vamos lá É aqui na arrancada Ué, meu S8 deixou o dele pra trás, hein? Eles não arrumaram o meu carro, velho Meu Deus, cara Tinha que ter arrumado o meu carro Pra fazer as corridas aqui Eu não queria fazer com o carro arregaçado, não Soltou pressão nisso Nitro, né? Tomou um Blocker King aqui pra ficar esperto ali, ó Já ficou em choque, cara Já ficou em chokes Carrega agro Deixa eu ver a corrida aqui É uma corrida só contra o Carol? O jogo tá meio bugado hoje, mano Tem dia que o emulador não roda bem, né, velho? Hoje é um desses dias O emulador é de lua, velho Tem dia que ele tá perfeito Tem dia que ele não roda bem Eu acho que tem a ver com alguma coisa Algum programa que tá aberto também, né? Pode ser alguma incompatibilidade Alguma coisa nesse sentido, velho Não dá pra entender Ai, velho Eu não peguei nenhum corte, mano Nenhum corte que tinha pra pegar Eu peguei Como que pode, mano? Tá, é importante que a gente tá em primeiro ainda É brincadeira, velho Eu achei que tudo tava quebrando Eu falei, ah, velho Esse guardrail também vai quebrar Aparentemente não, né, galera? Aparentemente não, velho Pega nitro Boa! Carregou meu nitro, velho Excelente Caminho King In the house Já passei o Carol E já carreguei o nitro Que eu usei pra passar ele, velho Meu amigo Saiu melhor do que o encomendo Isso daqui, mano Volta a marcha Aprende a jogar Solta o nitro aqui Que tá acabando a corrida já Cuidado pra não bater Porque qualquer batidinha aqui A gente entrega a corrida pra ele, né? Boa! Boa! Tá na mão, galera Tá na mão, mano Passa pra cá esse carro, Carol Passa pra cá, velho Você não merece ele não Liberamos Inter Cara, liberamos Widebody, galera Ué! Os inscritos falando que não tinha como liberar o Widebody Olha o que a gente acabou de liberar, mano Vamos esperar a ligação de alguém aqui Que eu tenho certeza que vai vir a ligação de alguém Pra liberar numa corrida Olha, nem demorou Dodge Challenger The Badation is the reward Olha só o que vamos liberar, galera Tá difícil até de comprar um Skyliner 34, velho É muita coisa pra gente liberar, meu amigo Muita coisa Campeonato ainda, velho Caramba, deixa eu dar uma olhada aqui Valley Dub Tournament To win the Valley Tournament Hard difficulty Dodge Challenger Concept Dub Edition Ah, meu amigo O coração chega a palpitar, galera O coração chega a palpitar, meu amigo Deixa eu ir pra garagem aqui Que eu quero aproveitar e fazer uma de payback, velho Será que vai me levar pra garagem certa? Ai, me levou pra garagem certa Boa, galera Aí sim, velho Eu quero aproveitar e fazer esse payback aí Porque esse payback dá uma graninha legal, velho Dá uma graninha interessante Até porque também temos missões de payback pra fazer, né Tá aí, ó Hard, hardhast Tá, vou fazendo hard mesmo, né Não tem necessidade de fazer mais do que isso, não E eu acho que é sempre o mesmo carro que a gente usa pra fazer os paybacks, né, galera É o mesmo carro, velho Esse GNX aí, ó É o Buick Vamos lá Qual que é a próxima vítima da vez, velho Porque aqui tá falando com o Total King, né, velho Tá falando com o Total King Vamos ser sinceros, né, galera Nossa, mano Esse carro dá até medo Cadê? Cadê a vítima? Tá, vamos pegar esse caminho aqui mesmo Nossa, esse carro é muito monstro, velho Eu tenho a impressão que o Toretto também já usou esse carro, né, galera Ou não Eu tô louco Muito nitro, né, que a gente tem A gente tem... Eu não lembro se tem tempo Acho que não tem tempo não, né Caramba, velho O cara tá fugindo na tora É óbvio que eu também fugiria Se tivesse um Buick vindo atrás de mim com tudo Eu também fugiria Ah, velho Sai, mano Tá, tamo chegando Ai De frente, velho Já vai vir daquele naip Daquele naipão Ah Limousine não, velho Nossa senhora Toma, mano É um answer, cara Mano, por que que eles me deram 4 nitros ao invés de tudo cheio? Podia dar tudo cheio, né, velho Já que vai dar 4 nitros, dá 5 de uma vez, mano Quem dá 4, dá 5 Ei, qual é o seu problema, hein, que estupido? Vamos fazer isso Boa Relaxa, Lancer Mais um nitro Ih, Lancer, tá fraco, velho Tá fraco, Lancer Tá fraco, mano Vai me dar uma pressãozinha aqui ainda Acabou já? Não Último totó Ué Tá, show de bola Tem mais um Denúncia São 5 Galera, eu tenho que destruir 5 aqui? Ué, a vida do meu carro não vai aguentar não, mano Caramba, mano Caramba, mano Aí não Aí já ficou de... Aí o negócio, a missão que tava fácil, tornou difícil A missão que tava fácil, tornou difícil, velho Se eu der um kit aqui, kit payback, eu ainda ganhei a grana ou não? Nossa senhora Nossa senhora O emulador até bugou, só Toma Toma Aí sim, com eles apelaram, galera Se eu der kit payback, eu perco esse carro Ah, tem tempo também, agora que eu tô vendo ali, ó Tô, ó Pra ficar esperto Tipo passando fogo de gasolina, mano Vai, pressão Ah, eu sou o bom e morto nada, velho Seu carro aí, ó É, se bem que o carro já ia zoar o carro Demo, o carro dele tá bonito pra caramba, né Aí, toque aí o seu carro de novo, e aí Tá acabando, galera Nossa Vamos, pressão Vamos, pressão Ai, boa Ganhei, velho Ainda destruiu o dele, cara Show demais Ué Next time Eu vou dar um kit aqui, só pra ver o que que pega agora Ah, tá falando que eu vou perder o progresso, galera Vamos tentar Vamos fazer até onde a vida do meu buique aguentar, cara Vamos lá Já não tem o mito mais, né Já tá daquele naipão É, já não vai aguentar Já tá Mano, já tá cuspindo sangue, coitado Toma Nossa senhora, solstice, mano Já tomou Um minuto e vinte É, não vai dar não Esse aqui não vai dar não, galera Sem mito, cara Não sei por que Mano, colocou cinco Aí é sacanagem, velho Então, você quer jogar 30, não é? Ixi, já era É o último Totó Totózinho de leve Esses de leve aqui é bom ainda, cara Não tá contabilizando a vida do nosso carro, não Ó, bugou, bugou Bugou a denúncia Mano, meu carro tá tancando, galera Vai que vai, mano Mais um Totó Tu não lançou o solstice 600 e eu... Ah, já tá aqui pertinho Vamos, mano Até a vida do carro acabar Caramba, o pior que é divertido, velho O pior que é divertido isso daqui Errei Ah, meu carro vai ficar pitando agora? Não, não destruiu Não destruiu Será que ele não destrói aqui? É, o Camaro com o do novo Com o Blower Eu não sei se ficou legal não, viu? Toma Ah, eu acho que não destrói não, galera Aí Pelo jeito não, velho O problema é que a gente vai ficar no tempo mesmo, né? Isso aqui é um 100 litros é complicado Eu tinha que usar um litro em cada um O que é que você está tentando provar? Toma Dele um pouquinho Um pouquinho Toma É, já era F Mano, só se for uma pressão Até o taco Hum, tomei um drible do Ronaldinho Dribble Bel Ronaldinho, galera Mas tá na mão, velho O objetivo faz... Mano Caramba, eles queriam que eu realmente Destruí esses cinco carros, velho Que isso Que isso Ah, eu tenho que despistar os caras agora, galera Caramba, que loucura que tá acontecendo aqui Eu não tô entendendo nada, velho Agora os caras que tão atrás de mim Velho do céu Podia passar nesse posto Olha que coisa boa Ah, coisa boa nada, velho Olha que... Mano, eu acho que eu nunca passei por esse caminho na minha vida F Ué, tem que... Damage out Efe, mano Efe, caramba Eu tinha que realmente pegar os cinco carros E ainda fugir desses caras Pra fazer o payback Difícil, velho Dificílimo isso daí, mano Tá louco Mas, de qualquer forma, então é isso, galera Liberamos aqui Ó, liberamos mais um time trial, velho Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Mais um time trial Tá aqui, cara, que é o do Buick Um time trial do Buick? Será? Não sei A gente vai ver isso no próximo vídeo, galera Então já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês no próximo vídeo, mano Fui! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri